Você sabia que durante as eleições a desinformação pode ser um risco para a democracia e que a inteligência artificial pode intensificar esse problema? As informações falsas podem confundir e desinformar os eleitores, com notícias que caluniam ou difamam os candidatos ou a justiça eleitoral, inclusive com a utilização de elementos de inteligência artificial, o que torna ainda mais fácil a difusão de mentiras. A legislação eleitoral garante a veracidade das informações divulgadas durante o processo eleitoral. Aí vão algumas dicas para que ninguém compartilhe desinformações. Não leia somente o título. Muitas vezes a manchete não se relaciona com o texto. Se o texto contém erros, desconfie. Cheque a informação em outros veículos. Verifique se outros veículos também publicaram a notícia e se a URL é conhecida. Isso ajuda a garantir a credibilidade da informação. Ainda assim, ficou em dúvida se a notícia é verdadeira? Então não compartilhe. A pessoa que compartilhar desinformações pode responder pela prática de propaganda irregular, abuso de poder e por crimes como injúria, calúnia e difamação eleitorais ou de divulgação de fatos inverídicos. Caso tenha conhecimento de qualquer narrativa que propague a desinformação, denuncie junto à ouvidoria do MPRJ. O MPRJ está presente nas eleições de 2024.